Lá no Cançadão os cara te deu facada Aqui se cê brotar aqui Tá vendo essa porra aqui na minha mão, caralho O viado Bolsonaro Só no grupo Ai meu irmão, eu vou te dar a solução do seu pote, falou? Cê não tenta que coloque não Porque aqui o bagulho é doido Entendeu? É isso mesmo Ai, me dá essa outra aí também Ai, tá vendo essa outra aqui, ô safado? Ô Bolsonaro, cê é safado Olha aqui Olha pra minha cara aqui, ô safado Se cê brotar aqui Olha aqui Olha aqui, tá vendo? Eu sou o Sawa, meu irmão Se cê tentar, meu irmão Brotar aqui na Ou brotar aqui na Vila Alpino, no Arado Qualquer porra que o caralho Aqui, tá vendo? Pedindo a desculpa aí As polícia Os PM Todo respeito Todo mundo erra mesmo Vacilei mesmo Fia, tô pedindo desculpa Isso aí não vai acontecer mais Não vai acontecer mais Pô velho, tá bom não E você o quê? Eu sou comédia mesmo Então começa agora Falando assim Fala, eu quero pedir desculpa à polícia de Juiz de Fora Fala Fala Quero pedir desculpa à polícia de Juiz de Fora Minas Gerais Por quê? Você é o quê? Eu sou vacilão Mas o quê? Eu sou vacilão Eu sou comédia Pedindo a desculpa aí a polícia de Juiz de Fora Tem essa treza que não vai subir no morro e como é que é essa parada? Tem esse negócio aí? Não, tem isso não, tem isso não Ah, bom Tem isso não Polícia sobe a hora que quer aqui, não é? Com certeza Com certeza E você vai votar no Bolsonaro Fala aí, Bolsonaro, eu tô contigo Fala aí Fala aí Bolsonaro, eu tô contigo É isso aí